Prepare-se para viver todo o encanto do Natal com a nossa luz, o nosso brilho. Ceará Natal de Luz 2017, um Ceará de presente e de futuro. Um projeto artístico-cultural da CDL de Fortaleza e do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social. O Natal de Luz brilha mais uma vez como um dos maiores eventos natalinos do Brasil, porque brilham intensamente os olhos de quem assiste a toda a sua programação, planejada para valorizar as nossas tradições, movimentar a economia e conscientizar nosso povo sobre a preservação ecológica. O tema do Natal de Luz 2017 acende a esperança dos cearenses, iluminando a consciência da população para a necessidade do uso racional da água devido ao longo período de seca que assola o Nordeste. A arquitetura das majestosas árvores de Natal, ícones do Ceará Natal de Luz, foi inspirada em um dos bens mais preciosos da humanidade. A água As árvores das praças do Ferreira e Portugal foram confeccionadas com laicra branca, proporcionando um belíssimo espetáculo de luzes em diferentes tons de azul, simulando uma queda d'água, como uma cascata. Anjos, estrelas e pastores foram desenvolvidos especialmente para abrilhantar a decoração. Eles enfeitarão as ruas e logradouros da cidade de Fortaleza, proporcionando a todos momentos de singular luz e beleza, como o traço inspirado do cartunista, ilustrador e artista plástico Mino. Além dos tradicionais adornos natalinos, o projeto deste ano destacará o elemento água em formas de gotas, símbolo de pureza e fonte de vida. Os elementos decorativos vão levar a luz da paz para vários lugares da cidade, como a Praça do Ferreira, o Cine Teatro São Luís e a Praça Portugal, o Estorio e a Ponte Metálica. O compromisso ambiental do Ceará Natal de Luz segue levando mais verde e mais vida para a cidade. Serão distribuídas mudas de árvores frutíferas e medicinais em troca de garrafas plásticas. Este ano, a previsão é distribuir 100 mil mudas. Um facho de luz intenso se acenderá no dia 17 de novembro, a partir das 17 horas, com o tradicional espetáculo de abertura do Ceará Natal de Luz. Uma festa emocionante, que vai reunir mais uma vez um grande público na Praça do Ferreira e terá este ano transmissão ao vivo através da internet. A programação desta festa, que é destaque do nosso calendário, vai encantar o público de todas as idades. Teremos um show especial da Big Bang, com a participação de cantores líricos, encenação de um maravilhoso musical natalino, projeção mapeada no Cine Teatro São Luís e a primeira apresentação do Coral da Luz. Para fechar esta noite de grande brilho, teremos o show do cantor Jorge Versilo. O Ceará Natal de Luz 2017 terá ainda uma programação especial de eventos. Na Praça do Ferreira, teremos a tradicional apresentação do Coral da Luz, composto por 130 crianças de diversos bairros de Fortaleza, através da união entre a associação Nossa Casa Mãe África com o Coral Ângelos. Das janelas do Hotel Excélsior, as crianças vão emocionar mais uma vez todos os corações, com uma seleção de belas canções natalinas, diariamente às 18 horas. O CD do Coral da Luz, mais uma vez, terá parte da renda doada para o Lar Torres de Melo. A Praça Portugal também terá grandes atrações, que se iniciam no dia 26 de novembro, com uma grande apresentação da Orquestra Filarmônica da US, e segue nos próximos finais de semana até o dia 7 de dezembro. Na programação, teremos atrações musicais, teatro e um passeio ciclístico com o Papai Noel, no dia 3 de dezembro, com início na Praça da Imprensa. Na edição de 2017, o Ceará Natal de Luz terá mais dois palcos iluminados, o Cine Teatro São Luís e o Estoril. O Cine Teatro São Luís abrirá suas cortinas entre os dias 20 e 22 de dezembro, para atrações musicais, teatro e uma apresentação do balé da Edisca. O Estoril abre espaço para a apresentação especial do Coral da Luz, acompanhado pelo pianista Felipe Adjafri. Outra grande novidade de 2017, será a realização do primeiro Natal de Prêmios de Fortaleza, uma grande parceria da FCDL Ceará e da CDL Fortaleza, para impulsionar o comércio de Fortaleza durante o mês de dezembro. O sorteio de um Toyota Etios, duas motos Honda 125 e 20 vales compras de mil reais, vai fazer o Natal muito mais feliz para consumidores e lojistas. Vamos acompanhar agora a viagem do Minoel pelos céus do Ceará, iluminando nossa população para o uso racional da água. Vejam em primeira mão o comercial de TV, criado pela agência SG Propag, que inspira toda a campanha do Natal de Luz do Ceará 2017. Na trilha, temos a participação especial do cantor Valdonis. Natal de Luz do Ceará Acende a esperança Da nossa gente Vem iluminar Renova a vida Sonhos realiza Todos os filhos Vem abraçar A emoção do Natal De Luz Natal do Ceará Será Natal de Luz 2017 Ilumina o uso racional da água Acende a nossa esperança 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 Acende a nossa esperança